Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Encerra no dia 2 de abril o prazo oficial para os candidatos estarem filiados nos partidos políticos. Conforme determina a Lei nº 13.165, de 2015, a chamada Lei da Reforma Eleitoral de 2015, aqueles que pretendem ser candidatos a cargo eletivo nas eleições 2016 devem estar com a filiação partidária deferida até seis meses antes do pleito eleitoral. Como as eleições municipais deste ano ocorrem em 2 de outubro, o prazo para a filiação partidária será dia 2 de abril. A filiação partidária é um ato pelo qual o eleitor aceita, adota o programa e passa a integrar um partido político. Esse vínculo que se estabelece entre o cidadão e o partido é condição de elegibilidade. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257. Tchau, tchau.